Então, vamos executar aqui esse exemplo do SHM. Primeiro, vamos ver aqui o código, tá? Então, é o código que vocês acabaram de ver aí no slide anterior. Vamos compilá-lo. E vamos executá-lo. Então, vocês podem ver aqui que inicialmente ele acoplou a memória compartilhada nesse endereço aqui. Não tinha sido especificado nenhum endereço específico, então ele pegou um que estava livre. E colocou aqui o tamanho do segmento que foi acoplado, que é uma das informações que ele fez na leitura. Depois ele desacopla esse segmento e faz a escrita no segmento, escreve lá essa frase Hello World dentro desse segmento. E depois disso ele desacopla. Aí ele reacopla esse segmento num outro endereço, que aí foi especificado, o endereço que foi especificado. E em seguida ele lê essa memória compartilhada, né? Lê esse segmento da memória compartilhada e imprime o conteúdo aqui. Aí depois ele desacopla, né? E desaloca, tá? Então, se eu executar novamente, ele vai pegar outros endereços de memória aqui, porque é algo que não, né? Como não está especificado, ele pega um que está livre. É isso.